Caras e caros compatriotas, chegados a esta época de Natal e de Ano Novo, tenho muito gosto em dirigir-me às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Esta é uma época de solidariedade, de partilha e de estarmos com quem temos laços mais fortes. É o tempo da família, dos amigos e de todos aqueles que queremos ter por perto, o que nem sempre acontece por via das circunstâncias que a vida por vezes nos impõe. Sei que a nossa diáspora vive o Natal de forma muito particular. É uma época onde mais se sentem as distâncias para com os nossos sentes mais queridos, com quem queremos partilhar as alegrias e criar memórias. E é muito também por isto que as nossas comunidades portuguesas nos merecem o maior elegio e a maior admiração. Quem partiu da sua terra com coragem, sabendo daquilo que fica para trás e que muitas vezes é mais do que o seu país, do que a sua nação. É parte de si. Portugal sempre se orgulhará da sua diáspora, da sua resiliência, da sua força e determinação. Os portugueses e as portuguesas são um exemplo de integração nos países onde residem e onde também recebem os maiores elogios. Disso mesmo, tenho dado conta durante o roteiro Portugal no Mundo, Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas, que tenho feito junto daqueles que compõem a diáspora portuguesa nas mais diversas geografias. Tenho encontrado comunidades coesas, interventivas, empreendedoras, resilientes e inovadoras. Portuguesas e portugueses por inteiro, que não esquecem o seu país e a sua língua e que mantêm o orgulho na herança que nos une com laços culturais e de pertença a este grande mundo lusófono. Tenho encontrado exemplos de enorme solidariedade, casos de sucesso, exemplos de coragem, mas também situações de fragilidade social que contam com o amparo e proteção do Estado português. Aproximemos-nos do final do ano e do início de um ano novo. O caminho é desafiante e fazemos-lo com a mesma persistência que vemos na nossa diáspora. E procuraremos sempre, no âmbito da ação governativa, garantir que a nossa diáspora continue a ser um ativo de grande relevância e cada vez mais próxima de Portugal. Quero, nesta altura, de comunhão e celebração, expressar a minha profunda admiração e deixar um forte abraço a todas as portuguesas e a todos os portugueses ilusodescendentes. Aos mais jovens, aos de mais idade, aqueles que nasceram, mas também às famílias e amigos dos que nos deixaram em 2022. Recordo com pesar as vítimas portuguesas das enxurradas em Las Terrerías, na Venezuela, e mais recentemente, a explosão na ilha de Jersey. Aos portugueses que passam dificuldades e aos que se encontram em situação de reclusos no estrangeiro. Uma palavra de reconhecimento a todas as mulheres e homens que defendem e promovem a nossa língua, professores e leitores, importantíssimos na preservação do legado da nossa memória e da nossa identidade e na divulgação da língua e cultura portuguesas pelo mundo. Uma saudação especial também a todas e todos os funcionários que compõem a nossa rede diplomática e consular. O seu trabalho e educação é essencial no apoio às comunidades portuguesas, ajudando a fazer um Portugal mais próximo dos seus cidadãos onde quer que se encontrem. Um bem-haja a todas e a todos os que também têm responsabilidades na diáspora onde se incluem os representantes de instituições associativas que fazem um trabalho extraordinário contribuindo para a integração dos portugueses no estrangeiro. E um abraço sentido a todos os que passarão o Natal longe do seu país e das suas famílias. Da minha parte, tudo farei por manter bem-viva a nossa cultura, a nossa língua e a nossa herança, ancoradas pelo sentimento de ser português, um sentimento de pertença e identidade que nos liga aos muitos milhões de portugueses iluso-descendentes espalhados pelo mundo. A todas e a todos desejo um feliz Natal e um excelente 2023.